As meninas que tem prótese, que tem silicone ou que tem um seio grande Fator importante que você tem que aplicar em qualquer músculo que você esteja treinando E eu vou dar algumas diquinhas pra você conseguir trabalhar total o seu ombro Que eu sei que é uma coisa que toda mulher quer Fala galerinha do canal da Dragon, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo de dica de treino com a Lina Tiqueira E hoje o vídeo é especial Você sabia, principalmente a mulherada, que você consegue afinar a sua cintura com treino Com exercícios específicos de superiores? Pra quem não sabe, vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te ensinar quais os exercícios E quais as estratégias pra fazer você ter uma cinturinha mais fininha Mesmo que você não tenha cintura fina, com a técnica do treinamento Então vem comigo que eu vou te mostrar Vou preparar o pré-treino, tomar uma dosinha pequena de Venom O Venom tem os dois dosadores, né? Tem o maior e o menor Então como ele é um pré-treino, que eu costumo brincar com vocês Levanta de fundo, que ele é forte, é muito bom Vou colocar só uma dose pequena Eu deixo pra tomar dose maior nos treinos de inferiores Então vou colocar uma dose pequena E vou colocar o Mr. Venom, gente Que ele não tem estimulantes Promove aí mais pump, mais vasodilatação durante o treino Vou colocar também uma dose pequena dele Duas doses pequenas Mistura os dois Não tem problema misturar os dois Também dá pra vocês tomarem separados, tá? Nossa, esse sabor aqui é o meu preferido Doce de morango Bala de morango Quem diz... é bala, né, amor? Candy strawberry É bala de morango Fica uma delícia Muito bom Muito bom Bom, por que eu quis trazer esse conteúdo hoje pra vocês? Primeiro porque eu sei que tem muitas pessoas que não sabem Olha nos tabanados Tem muitas pessoas que não sabem que a gente consegue fazer isso com o treino de superiores Que a gente consegue deixar o aspecto de cintura mais fina Se nós trabalharmos musculaturas específicas e exercícios específicos Que é o que eu vou mostrar pra vocês no treino de hoje Alguns exercícios que a gente vai trabalhar dorsais E alguns exercícios que a gente vai trabalhar o ombro Que os dois juntos, especificamente, a gente consegue abrir as nossas costas Fazer com que a gente fique com aquele presinho Que automaticamente dá o aspecto de cintura mais fina Não só pra você que é atleta Mas comparando com o atleta Vocês já devem ter percebido que as atletas biquínis ou até mesmo as atletas wellness Eu e todas as meninas A gente treina muito costas e ombro Já reparou? Tipo nos treinos, você vai ver um atleta biquíni, um atleta wellness Geralmente é costas e ombro Raramente a gente treina bíceps, tríceps, peitoral E se treina é com volume menor Justamente porque tem essa justificativa dentro do treinamento Os exercícios que a gente trabalha a parte superior das costas Que eu vou mostrar pra vocês quais os exercícios que a gente usa Faz com que a gente abra, né? Tem esse visual de físico V E os ombros também Os ombros mais hipertrofiados Você vai ficar com ele, digamos assim, mais inchadinho Com as costas mais abertas E aí, lógico, junto com o treinamento de vácuo Que vai te ajudar a deixar a cintura mais fina Junto com o treinamento de pernas, né? Abrir o quadríceps Tudo isso faz com que você tenha um aspecto de cintura mais fina Então hoje eu vou mostrar pra vocês os exercícios que vão te ajudar São os exercícios que a gente consegue trabalhar exatamente Ah, Aline, mas eu não sou uma pessoa que eu treino seis, sete vezes por semana Que eu consigo treinar isoladamente No treino de hoje eu vou mostrar aqui pra você Que mesmo que você seja uma pessoa que tem uma frequência de treino De três a quatro vezes na semana Você consegue incluir esse treino aí na sua semana Pelo menos uma vez E consegue trabalhar esses aspectos pra ficar com a cintura mais fina, tá? Então dá pra você encaixar tanto uma pessoa que tem um volume maior Uma frequência maior de treino Quanto uma pessoa que tem frequência menor Se você tiver uma frequência maior Você treina seis, sete vezes por semana Você consegue num dia treinar isolado costas No outro dia ombro E num outro dia fazer os dois juntos E se você só treina menos vezes Você faz isso os dois juntos uma vez só na semana Bora lá então? Estão curiosos pra saber os exercícios? Dica de ouro é assim, ó Não perde o vídeo Assiste até o final Aplica aí na sua rotina Que eu tenho certeza Que você vai conseguir ter o aspecto de cintura mais fina Porque é isso que a gente usa no nosso treinamento De toda a vida, de competição e sem ser competição E que me ajudou bastante a ficar com a cintura mais fina Então bora lá pro treinão A gente vai começar então na puxada aberta Vocês tem que só tentar uma coisa Os exercícios que trabalham a parte superior das costas São os exercícios abertos Que exercícios abertos? A gente vai fazer puxada aberta Remada aberta Vamos fazer o pull down São exercícios que abrem as costas Que a gente consegue trabalhar aquela porçãozinha lá de cima Que vai dar o aspecto da cintura em V Então a gente vai começar com a puxada aberta E meninas, não precisam ter medo Vocês não vão ficar musculosas Treinando os superiores Não tem que ter medo de colocar menos carga Ah, eu não vou tomar pré-treino Não vou colocar muita carga porque eu vou ficar forte Gente, não é tão fácil assim Até por questões hormonais Nós, mulheres, não vamos ficar super fortes Musculosas na parte superior Principalmente se você não estiver fazendo uso de nenhum hormônio Que estiver natural Fica tranquila É só você treinar todos os dias Treinar bonitinho, né? Ter uma frequência semanal sem se preocupar em ficar forte, tá? Porque hoje eu tô mostrando pra vocês o aspecto estético da cintura Mas fora isso Fortalecimento vai fazer com que você treine melhor inferior Segure melhor uma barra de agachamento Consiga segurar melhor uma barra de stiff Além de fazer toda a sustentabilidade da tua coluna Pra não ter dor nas costas Pra você sustentar o seu tronco As meninas que tem prótese Que tem silicone Ou que tem o seio grande Também tem que trabalhar as costas Pra gente ter essa sustentabilidade Porque senão o seio vai te puxando pra frente No treino de hoje Também vou mostrar pra vocês um exercício Que faz com que a gente fique com as escápulas pra trás E não fique com o brinho rotacionado pra frente Principalmente quem tem o seio grande, tá? Então são todos esses detalhes Que fazem diferença Não só esteticamente Mas também na parte fisiológica do seu físico Que faz com que a gente fique com as escápulas Pra você que às vezes não tá conseguindo visualizar Ou não faz ideia do quão é real que eu tô dizendo Eu vou pedir pro editor colocar aqui na tela pra vocês A foto do meu primeiro campeonato E a foto do último campeonato Pra vocês verem a evolução visual do que eu tô dizendo De ficar com a cintura mais fina Com as costas mais trabalhadas, tá gente? A gente fica com as costas mais detalhadas Sem contar que é lindo, né? Se colocar um body, um bacacão que nem eu tô com as costas abertas E essas costas ficarem todas desenhadinhas E também ajudar ali na queima de gordura local Que a gente tá ali trabalhando o músculo Quanto mais músculo, menos gordura Então é todo um contexto de benefícios Só tem benefício pra vocês treinarem As séries e as repetições Depende muito da fase do treinamento que você tá Se você tá numa parte fazendo treinamento mais de força Mais carga e menos repetições Pros membros superiores Eu gosto sempre de trabalhar numa carga ali de 12 a 15 Se eu percebo que eu consigo fazer mais que 15 repetições Eu aumento a carga É até um parâmetro pra você saber Quando que você troca a carga do seu treino Fez 15 de boaça, aumenta a carga Pra que você consiga ali Passar dos 12 ao 15 Com uma certa dificuldade Assim que fica um pouquinho difícil Nas repetições finais Então sempre carga pra que você consiga fazer No máximo 15 Se passou disso dá pra aumentar a carga, tá? Fator importante Que você tem que aplicar em qualquer músculo Que você esteja treinando É a ativação muscular Literalmente você pensar no músculo que você tá trabalhando Tenho certeza que você que tá assistindo aí Você já sentiu muita dor no antebraço No bíceps Enquanto você tava treinando costas Não é que não tem como a gente isolar Obviamente o nosso bíceps Ele faz um trabalho junto no exercício Mas lembra sempre Além de pensar Ter essa ativação de abrir e fechar escápulas Você pode fazer uma ativação antes de você começar Segura a barra Mostra ali atrás Na mão, ó Eu não vou fazer o movimento Eu só vou Ó A ativação de escápulas Tá vendo? Pra você já ir andando Estímulo Ó, sem mexer o antebraço Só de escápulas Vai com uma ativação De umas 20, 30 repetições Que a hora que você for fazer o movimento, ó Você já tá com as escápulas ativadas, ó Sem fazer força No Antebraço Alonga Aperta Segundo exercício A gente vai fazer a remada aberta Tem que se atentar Se você for fazer na máquina Igual eu tô fazendo Encaixar o banco O apoio vai ficar bem Ainda mais nós mulheres Porque tem o nosso seio que nos atrapalha, né? Bem na boca do estômago, digamos assim O apoio da mão tem que ficar na amplitude Que você consiga ficar com o braço estendido pra puxar E que o seu cotovelo Venha na direção do peito Vai fazer o movimento Com o cotovelo na altura do peito Não é pra baixo Nem pra cima Pra que a gente consiga trabalhar A parte superior Como eu expliquei no começo do vídeo Pra te dar aí O aspecto de cintura Mais fina Reparem que eu tenho a perna curta Ó, minha perna não alcança lá Então eu vou ficar com a perna aqui no chão Tá? Segura aberto Encaixa as escápulas Barriga pra dentro Erga a cabeça E o cotovelo vem na direção do peitoral Alonga Contrário A mesma coisa de consciência corporal Aperta Lá atrás das costas Não deixe o cotovelo descer Que bem assim E a cabeça E a cabeça Não vou ficar bom Então eu vou ficar com a perna aqui Sur invencção do peito Com ball Observatrice E o cotovelo de Too 길 E o cotovelo? E o cotovelo de Too altíssimo E onde as costas Terceiro exercício, a gente vai finalizar o de costas, depois a gente vai fazer o posterior de ombro e depois a elevação lateral. O de agora vai ser o pull down, é um exercício que todo mundo conhece, maioria das pessoas conhece, dá pra você fazer no cross, né, aqui na polia. Eu vou fazer com a barra menor, mas você pode fazer com a barra maior, o importante é que você pegue do ombro pra fora, nunca aqui fechadinho, então no mínimo na largura do teu ombro, mas se quiser fazer com a barra um pouquinho maior, pode fazer também, tá? A gente vai, deixa a barra lá em cima, segura nas pontinhas, cotobelo sempre flexionado, estabiliza o tronco, você vai alongar, puxar e apertar as escápulas pra baixo, alongou, aperta. De extreme mesmo, você está pulando lá embaixo, no fim do movimento. A costinha já está fritinha. Bora pro próximo? Fizemos então três exercícios, os door tights, né, três exercícios de costas pra trabalhar a parte superior. Complementando o nosso treino, pra ficar com o aspecto da cintura mais fina, com as costinhas em vento, a gente vai fazer um exercício pra posterior de ombro. Você pode fazer com halteres, eu vou fazer aqui na polia, no cross, unilateral. Pra regular o apoio, onde vai ficar a polia, tem que sempre estar na altura do seu ombro. A pegada é pronada, usa essa mão pra dar a distância do seu tronco. Fez a pegada pronada, cotovelo é semi-flexionado, encaixa as escápulas e você vai fazer o movimento, não é pra trás. O movimento, ó, é pra fora. Pra fora. Tá vendo? Por quê? Posteriores de ombros, estando fortalecidos, eles vão conseguir fazer com que você fique com as escápulas mais estabilizadas pra trás e não tenha aquele movimento aqui, ó. Lembra que eu disse? Você ficar com os ombrinhos pra frente? Então a gente tem que trabalhar a posterior de ombro, pras escápulas ficarem estabilizadas e você ficar com a postura melhor. Lembra, gente, postura é 50% do seu físico. Por que a gente faz pose pra fotografar ou faz pose pra competir, pra posar? Por quê? A pose vai fazer com que você encaixe a musculatura e fique mais bonita e fique com o aspecto, né, da postura encaixadinha. Então o posterior de ombro vai te ajudar a deixar as escápulas estabilizadas lá atrás. Colocou esse braço, deu a distância, pegada pronada, faz o movimento pra fora, tá? Aperta lá atrás, ó, e volta. Vou fazer quatro séries de doze repetições sem descanso, porque quando você tá fazendo um braço, o outro tá descansando. Não deixa o braço nem subir nem descer, ó, na altura do ombro. Movimento pra fora. Trabalhar o posterior de ombro. Uma elevação lateral convencional. E eu vou dar algumas dicas pra você conseguir trabalhar total o seu ombro. Primeiro, já vi muitas pessoas só na elevação lateral dando essa jogada com a mãozinha lá pra cima. Gente, na elevação lateral, o seu cotovelo, ele chega antes do que a sua mão. Então você faz uma semiflexão de cotovelo, na altura do cotovelo, não é pra fazer aqui, e sem levantar a mão. Lembra sempre o cotovelo chegar antes, que você consegue tensionar o ombro. Outra dica, na hora de fazer a força, se tiver pesado, é instinto você jogar o seu pescoço pra frente. Só que nessa jogadinha de pescoço pra frente, você acaba trabalhando o trapézio, e não é a nossa intenção. A nossa intenção é trabalhar somente o ombro. Então põe uma carga menor, estabiliza, encaixa as escápulas, barriga pra dentro, e sobe sem mexer o pescoço, sem fazer isso aqui, ó. Se você faz esse movimento, você transfere a força pro trapézio, e não é essa a intenção. A nossa intenção é trabalhar o ombro. Pega a carga, estabiliza, coloca ali a perninha na largura do ombro pra você estabilizar do chão. Se fizer fechadinho, eu não gosto, prefiro que você afasta um pouco. Cotovelo semi-flexionado, sobe na altura do ombro, sem mexer o pescoço. Ergue a cabeça, usa a respiração a seu favor, inspira descendo, fez a força, ó. Solta o arco. Não precisa ter pressa, controla o movimento. Gente, o poder do treinamento é magnífico. A gente consegue moldar o físico do jeito que a gente quiser. É por isso que a importância, principalmente de você ter um acompanhamento profissional, que é o trabalho que eu faço na minha consultoria online com as minhas alunas. Você pega o físico dessa pessoa e vê os aspectos que precisa trabalhar mais, e a gente, com o treinamento, consegue moldar. Então, às vezes, tem uma pessoa que não tem a cintura tão fina, a gente consegue colocar alguns exercícios, algumas técnicas, estratégias pra melhorar isso. Treinando o treino que a gente fez hoje. Um treino superior que, gradualmente, com o tempo, vai fazer com que você tenha esse aspecto de cintura mais fina. E isso vale pra qualquer agrupamento muscular. Não é apenas você sair treinando tudo sem saber o porquê. Tem uma base, tem um objetivo por detrás de cada exercício. E com o treino, com a dieta, com tudo específico, a gente consegue sim moldar. Vocês viram a minha foto do antes e o depois, fazendo os treinos certinho pra ter essa questão de cintura. Também tem o vácuo, né, que ajuda a você ter a cintura mais fina. Comenta aí se vocês querem que a gente traza um especialista pra falar de vácuo. Comenta, que a gente tá sempre trazendo conteúdos novos pra vocês. Se vocês querem também saber qualquer outro tipo de treino, deixa nos comentários. Mas o que eu quis trazer isso pra você, é porque, às vezes, tem muitas mulheres que, além de não gostarem, não treinam membros superiores porque acham que vão ficar musculosas, ou porque acham que não tem necessidade. Mas, com o treino de superiores, a gente consegue trabalhar até nesses detalhes, que eu sei que é uma coisa que toda mulher quer. Quer ter um aspecto de cintura mais fininha, quer ter umas costas mais trabalhadas. E nisso, a gente vai conseguindo montar, né, fazer um físico de acordo com as estratégias. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem vai aplicar o treino, quem vai colocar em prática, não esquece de me marcar lá no Instagram, arroba Lina Tiqueira, que eu tô sempre de olho nos conteúdos. Todos os conteúdos que eu trago aqui pra vocês, são conteúdos que eu uso tanto em mim, no meu físico, quanto também nas minhas alunas, no meu trabalho que eu faço de consultoria online. Então, comenta, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, se você caiu aqui do nada, se inscreve no canal da Drago, porque esse canal é um canal de conteúdo. Nós trazemos conteúdos de qualidade pra vocês. Seja treinamento, seja nutricional, tudo que envolve o nosso lifestyle, a gente tá sempre aqui trazendo conteúdos pra ajudar vocês. Tá bom? Se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, e deixa aí nos comentários qual a dica de treino que você quer, que eu sempre tô aqui trazendo nesse quadro. Dica de treino com a Lina Tiqueira. Deixa nos comentários que eu trago conteúdo pra vocês. Um beijo no coração e até mais!